E olha só, a bandidagem não está perdoando ninguém, nem mesmo os mortos, viu? O cemitério de Arasatuba tem sido alvo constante de bandidos que furtam objetos e placas de bronze. Situação bastante preocupante, pessoal, principalmente para os familiares que têm aí parentes enterrados no local. Dona Laide visita com frequência o túmulo de familiares enterrados neste cemitério na zona sul de Arasatuba e já se deparou com um problema que parece estar cada vez mais comum na cidade. O furto de placas e objetos de bronze. Eu cheguei aqui e já não encontrei mais a cruz de bronze que estava aqui. Qual foi o sentimento da senhora? A gente fica magoado, fica sentido porque não tem respeito com os antes queridos agentes que estão aqui. Só neste cemitério, de acordo com a administração local, foram furtados quase 60 túmulos de janeiro até agora. Em todo o ano passado, foram 78 ocorrências. Situação preocupante que pede mais investimento em vigilância. Orientamos a não colocar placas de bronze, que têm um valor mais elevado. Colocar geralmente placa de aço inox, que é uma placa barata que eles não têm interesse em furtar. Remanejamos vigias no período noturno e com o auxílio da guarda com ronda diurna e noturna também. De acordo com o delegado da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Arassatuba, geralmente os criminosos são usuários de drogas, que querem sustentar o vício com a venda do bronze. Existem dois tipos de trabalho, o preventivo, que é tentar evitar o furto, e o investigativo, que compete à polícia civil. Quando o crime acontece, então a gente vai investigar. Recentemente foi preso um rapaz furtando cemitério e durante a investigação aqui na DIG, ele acabou manifestando seis ou sete furtos de cemitérios. Então é bom lembrar que isso é crime, né? Sim, o furto é crime, o furto simples é apenas de 1 a 4 anos de cadeia, e o furto qualificado, que é mediante rompimento de obstáculo ou escalado, que é o comum no caso de cemitérios, é apenas dobro de 2 a 8 anos de reclusão.